O que é que está comigo? Oi irmão, tranquilo velho, calma aí que eu tô com uma fome do caralho, você pode me levar no hospital velho? Posso sim, bora Só um segundinho, só terminar de comer aqui o negócio que se não vai dar ruim pra mim Comer um hambúrguer aqui velho Só vou sujar seu carro aí Tranquilo? Mas tem problema não Não tem problema não, tudo demorou, então eu vou comer aí dentro também, pode comer aí dentro com você? Pode, pode, pode Tranquilo, leva lá no hospital lá, véi Ai, caralho Isso aconteceu, véi Ele já tá encaminhando já uma pessoa, o que você precisa... Ele vai assaltar, vai, vai, ele vai assaltar, vai, 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 vai Ladrão, você viu que ele botou o capacete lá? Vi, vi, uma máscara pra mim me repercutir Deixa... Mano, isso aconteceu, véi, começou um vídeo com você de MTAI Mano, por que que eu tô no último vídeo que eu fiz alguma coisa pra ficar desse jeito? Caralho, véi, vai, vai, tiozão Não sei que tá dando comigo não, não sei se é corona, se é dengue Cuidado com esses carros aí, mano, esses caras ficam roubando taxista, véi Meu Deus, véi Eita, Paulo Vai ter desconto aí, né, taxista? Tá quebrando tudo aí, contra mão Caralho Véiinho, tá me metendo um louco, véi Erro cheque, um plano cheque, um plano cheque Espero que tenha um desconto aí, mano, que o dinheiro tá foda aí, mano Pra ganhar, véi Tem hospital aqui pra cima? Esse cara tá me metendo no louco, hein? Não sei se tem hospital aqui Tem hospital aqui em cima? Ah, tem um ali, ó Vem ferrando Furou o pneu? Que isso, mano Vai na raça, na glória aí, mano Mete a skin Mete a porrada aí, filho Chega lá, se chama o mecânico, véi Cara, o cara furou o pneu, véi Chama no app, mentira da caralho, hein? Tem que põe É, 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 que aquilo ali? Ah, tem que atualizar Calma aí que eu já vou ativar os mods Aê, quanto é que ficou, véi? É um carrinho que tá lá, um carrinho, não Tipo, tem várias garagens Ficou 700, né, mano? Fala aí, fala sua conta aí 55080 Os cara aqui, eles fecham o carro, não deixa ninguém sair, não Até pagar, véi Valeu, meu irmão Abre o carro aí, né, mano Valeu Caralho Caralho Me leva ali pra tirar o passaponte ali É o quê? Meu Deus Mano, agora que eu tô armado ainda, véi Que desgrama Oxi Deu uma caidinha aqui, véi Ai, desgrama Ia ter que chegar nesse local aqui, ó Pra curar Que beleza Ah, véi Vou deitar do seu ladinho aqui, irmão Ai E tem aí, parceiro Caralho, véi Sem peidar aí, mano Na moral, véi O cara já foi, já Dá bem Hospitalzinho aqui é maneiro, né, mano? Caralho Caralho, eu tô devendo 73, vai meu dinheiro Menos 73, mano Que isso Aê Estou curada Aleluia Não precisa nem de caída de roda, mano Ah, como é que eu saio daqui agora? Aleluia, estou livre Aquele mecânico ali podia me levar em um local, né, mano Mas vamos ver, vamos ver É, táxi É, táxi Poxa, táxi foi embora, mano Minha Aê, irmão E aí, irmão E aí, irmão Oi, irmão Oi, irmão Gostei, gostei Gostei Pio não tá, quer comprar um negócio aí, não, véi E? Quer comprar um negócio aí, não, véi? Fala aí, qual é o bagulho, qual é o bagulho? Ah, uma paradinha grande, tá ligado? O que é que tu quer? Fala grande, mostra aí, mostra aí A M16 A M16 A M16 É, vamos comprar um lugar melhor aí, gente vê aí Como é que é o negócio? Quero mostrar aqui mesmo o que é Não sei, esse cara é Já quer comprar uma parada aí, ó Ô, parceiro Ô, parceiro Quer vender essa moto aí? Quero não, mó, tô de boa Não quer? Beleza Quero não O que que você tá vendendo aí, mano? Tô vendendo umas paradas aí, véi Qual as paradas aí pra mim? Qual as paradas aí pra mim? Qual as paradas aí pra mim? Qual as paradas aí que é caro, eu não sei se você tem dinheiro pra fazer esse investimento, irmão Aquelas paradas meio diferenciadas, ó? As paradas aí que cospibala Ah, cospibala? É, ela cospibala Mas qual o nome dela aí? É uma M16 Ah, mas qual delas? Tem várias? M16, mano, a vermelhinha, tá ligado? Ah, já tenho uma já Mas você não tem essa daqui não, tem a foto do Neymar, mano Mas quanto você quer nela? Ah, pra você aí eu faço barato, véi Um milhão Um milhão? Tá barato, pô, tá em crise nós, véi Fala aí, irmão, que essa carro quebrada aí Tá barato por nada Quero quanto, né? Não vendo moto não, mano Eu tô vendendo a parada aí Se quiser comprar a parada aí, eu tô vendendo a parada aí, véi Quanto é? Quanto é? A parada tá barata, meio milhão é seu, véi Quanto? Meio milhão é seu, véi A moto? Não, a moto não Meio milhão A parada que consegui comprar Meio milhão eu pago na moto Meio milhão eu pago na moto A parada que consegui com bala aí, mano A parada que consegui com bala aí, mano A parada que consegui com bala aí, mano O que é que tu tem aí? O que é que é meio milhão? A M16 vermelha com a foto do Neymar, mano Tô te dando papo Cadê a amostra lá aí? Não vou mostrar pra mim, não Achei de desvio aí, mano Vamos ali no canto ali, vamos ali no canto ali, cheguei 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 polícia aí, mano Eu tô vendo aí, um monte de policial, véi Tá pra lá e pra cá Fica mostrando assim pros caras Esse carro aqui Não tem desmanche aqui, né, véi Podia ter, né? Chamar os caras pra vir pra cá Vocês tão vendo ali atrás Depois que eles vão ver que não é porra nenhuma, tá ligado? E esse helicóptero aí, mano, é polícia isso aí? Oi? É polícia? É polícia? Não, não, não Tá tendo polícia lá perto do cartório, pô De quem é esse helicóptero aí, mano? Tá longe, tranquilo De quem é o helicóptero, mano? Tranquilo Eu tava perseguindo... Eu tava... É perseguição Ah, caralho, susto, mano Não tava com polícia não Aqui, ó Essa daqui, mano Essa daqui tem a foto do Neymar ali no carregador, tá ligado, véi? É igualzinho Exatamente, exatamente aí, ó Mas a pessoa não tá com duas Vai ficar igual Rambo, cara Vai ficar igual Rambo, mano Vai ficar igual Rambo, mano Andando pra lá pra cá, véi Ninguém para você, não, véi O quanto você quer? Tá taca nela, hein? Desculpa e tacar agora O que que você acha? Qual o valor correto que você acha dessa parada aqui? Desculpa e tacar 50k, mas tá tirando, véi? Eu comprei por quase 2 milhões, véi? Tá tirando não, cara Eu comprei por 2 milhões e eu... Você foi enrolado e tamo passeio Não, o cara falou que essa aqui é especial, véi? Por isso que eu paguei 2 milhões, véi Pô, a minha que tem a foto do Rambo aqui, tá ligado? Ele autografou aqui, ó Tá tudo certinho a minha, tá ligado? Tá tudo certo Rapaz Aí não tem como o cara dar fundo, mano Aí se a polícia vir atrás só desfile, cada um apurado Bora, bora Então qual que vai ser a parada aí, mano? Que que a gente vai olhar aí primeiro? Pegar os caras qualquer um na rua e meter o louco? Pegar o dinheiro deles? É o básico, né? É o básico, não demorou então Vou fazer o seguinte, tem um cara que vai ter que ser o cara que vai pegar o dinheiro aí, mano Pode ser um de vocês dois, eu vou render Pode ser, pode ser Aí você chega revistando um cara, tá ligado? Demorou, demorou Vambora, vambora Caralho, esse aqui vai dar certo, hein, gás Que isso, que isso, que isso Polícia, polícia, polícia Polícia ali, mano Meu Deus do céu Você viu a polícia? Você viu a polícia ali? Você viu a polícia, caralho? Tá doido, mano Não, não é assim não Caraca, mano Que isso, os caras do exército ali, velho Aqui tá muito cheio de polícia, mano Polícia ali Muita polícia, velho Isso vai dar ruim, velho Tô sentindo isso, velho Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá 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 Os caras chegando do lado da polícia Minha gasolina tá pouca Caralho, velho Que perigo passar ali, mano Eita porra Freia do nada, mano Que isso Pra outra city é melhor, velho É, estou vendo Vamos lá na outra city lá Que é melhor do que aqui, velho Que tá muito cheio de polícia, velho Você é louco A gente pode ficar esperando ele passar aqui, tá ligado? Pra passar a gente vai atrás, tá ligado? Tá ligado? Tá tranquilo, velho Encosta dos três, velho Encosta dos três é o caras, tiso Vai ter que vir atrás, irmão Encosta dos três Já tô vazando, tio Sei nem quem é Vamos embora Vamos embora Tá ligado menos que T grass learned Vamo embora Vamo passar direto aqui Nossa senhora Police Encosta os três o limite que tá mais vamos embora já era já era não pega mais não a cara encosta os três é foda os cara tá correndo ainda mano vou parar carai pegaram o cara lá pegaram o cara que pegou o cara lá não acho que eu vi ele para cidade mano acho que eu vi ele para a cidade lá acho que deu para os três fugir mano ele tá dentro da cidade ali vamos ali ver se acha que a polícia mandou no 24 nem comecei a fazer umas paradas ainda vou botar gasolina tem que botar gasolina mano tô com pouca gasolina aqui velho é tem um poste logo ali na frente vamos ali vamos ali aqui ó meu deus do céu velho caralho que susto velho e aquele esse cara lá você não conhece ele não telefone conheço fala com ele que a gente tá aqui meu deus cuidado a polícia ali nossa aquela polícia ali não né velho não era aquela coisa aqui não pô bora bora então qualquer coisa a gente acha ele por aí vamos tentar pegar vamos ver mano vamos tentar atrás dos cara agora pegar alguém mano acho que o colega dele foi pego velho foda que em todo o campo tem uma polícia mano todo lugar tem polícia cara cê é louco fala aí fala aí parceiro tá lembar de mim não tá lembar de mim não pô quem é tu mas eu só tô junto lá pô aquele dia lá que é que eu só tô junto lá pô cabeça de bolha cabeça de burra ah é tu mano pode crer caralho é isso aí mano ué mano a parada é o seguinte tava eu e o cara ali a gente tá tenta pegar alguém na rua tá tá arrumado aí pô carai mano que pô é isso aí a cara do Brasil que isso mano é pô tá patriota pode crer vamos tentar pegar alguém na rua e vou tentar pegar alguém bora o cara sumiu pô tava comigo o cara sumiu mano tinha um cara comigo cara foi correto e já era a gente pega alguém por aqui que que é tô com a matinha fraca agora pode crer mano todo canto tem polícia cara tá difícil hein mano tem cara roubando aqui aonde tem gente roubando aqui velho eita porra e é e cuidado aí mandando a casa tá ali velho cuidado aí mano vaza 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 tio mano é faró aqui só pra ver o preço entendeu ver o preço das casas daqui né pegou a primeira pode crer o cara falou que cês tão roubando a casa aí velho abre a porta aí velho abre a porta aí ó é seu vacilão vai embora vai embora mano vai embora o cara tá vindo aí tio é isso aí mano vai vai mano vai pegar uma bala para dar uma bala nesse carro dois que tá doido para quebrar os cara roubando aí ele deve ter dinheiro para comprar ainda é quase que peguei esses cara aí mas só que estão em três ali mano e não sei se tá armado mas tinha um cara a pele cê viu né vou voltar ali gasolina tá acabando na minha moto qualquer coisa só para ela ela é que ele é de facção aquela ali é uma ali ali é de facção aquele cara ali é mesmo ele ali é a base da facção dele é vixi tá deixar quieto bora cara eu sei de alguma facção aí mano não vou mexer não pô vou mesmo pegar outra moto então guardar mesmo tá bora bora ele vai pegar aí na frente vai tá difícil de achar em mano os cara tão escondido e lá onde que eles ficam tipo tem 35 policial mano não tem como tá ligado a fazer as paradas com esse monte de policial é muito velho meio que é loucura aqui é reto aqui não tem problema não você não pode fazer subir morro com essa porra Eita caralho aí essa aí já já não dá né mano aí você me quebra tipo por aqui vamos tentar pegar esse carro branco aqui vamos ver ou sabe onde é que fica o posto mais próximo aqui irmão fala aí fala aí onde que fica o posto mais próximo sabe aí fala com ele é o cabeça é um cara só você vai virar você vai reto aí na segunda rola na frente vira de lá pode crer pode crer é lá mesmo com a editora aí no mapa aí tem um pouco mapa não pode ter um pouco mapa não aqui a gente tá sem mapa essa porra é para aí agora acho que é lá é aqui irmão filha da mãe desgraça foi a guardar o dinheiro de gravar dinheiro desgramado ele sentiu que a gente ia fazer a parada velho ele sabia que a gente ia roubar ele aqui pode crer tá ligado valeu irmão valeu não adianta roubar esse cara agora não adianta pegar ele tá sem sem dinheiro tá mas por aí tem um celularzinho né pão não tem um negócio de guarda ontem tá vamos tentar vai ver e sempre tem uns cara aqui tá ligado aqui nessas bombas aqui tipo eu posso pegar ali para irmão para irmão para irmão para tio meu deus tá armado velho tá armado mano o cara puxou uma arma ali velho até aqui não deu não deu cara tá armado mano cara aqui não tiozão respeita carai fogo robo bordado tem que tem que se entregar irmãozão já era foi passado tio foi passado já era já era embora olha saiu da cidade pedi a arma não é eu pego que você tem que pegar a arma ah pode crer pode crer isso aí já não pode né mano ele saiu não deu tempo não ele não morreu não ele ele caiu ele caiu eu vi eu vi não é que eu dei um tiro ele caiu e depois ligado mas ali ele já acordou tá ligado ali só não tô ligado ali já tá ligado tá ligado cara meio que saiu do servidor mano você já é palhaçada tá ligado consegui deitar o cara tem cara ele viu os tiro tio você acha que vai ficar ali é ruim cara vai parar nunca aquela moto ali velho já era que ele ia ouvir os tiros ele tava perto que é foda é isso que é foda não pode ficar ali não o cara tava armadinho tá ligado tô ligado eu consegui ali ficou de costa peguei embora embora ver se a gente acha outro cara aí meteu louco né mano não deu para mim ver quem é o cara tá ligado senão ele já tomava aquele banho bonito tá ligado só que não deu para ver e talvez na gravação tem eu passo para mim depois nossa que é o parceiro e parceiro eu passei onde você compra essa cueca aí mano o negócio é o seguinte levanta a mão aí logo vai levanta a mão vai 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 levanta a louco não tenta dar o louco não tiso levanta logo tá com o dinheiro aí tá com o dinheiro aí ou tá levanta logo passa logo tudo revistirei vê você tem dinheiro e aí e você lá tá com o celular aí vai tiso porra mano eu perdi tudo pô os caras levantaram eu tô pegando tudo mano eu parar dessa tipo tá me tendo de louco em você tá me tendo de louco o louco mas cara você acha que eu ia explicar vaza que eu ia ficar um drague vaza você acha que eu ia ficar um drague vaza volta 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 correndo vai 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 volta correndo rapaz eu vou ter que comprar um celular ali para vim te entregar aqui como assim não tem não tem não deixa o que você tem não pô pega o celular mano dá o pé dá o pé para lá vai 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 rápido vai 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 corre mano e aí mano e aí do Fox 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 oi caralho vai tentar pegar aquele cara ali mano e tá porra daquele cara ali mano do Fox ele não vai parar mano e aqui na frente ela vai ter polícia minha nossa ele não vai parar não ele não vai parar tio vamos correr atrás dele até ele que lançar e essa moto aqui ela é muito ruim para fazer culpa velho você é doido cara para aí mano que isso mano cara tá encostando a moto no cara velho pode não você não pode não minha moça ele bateu no cara velho que isso cara foi de um lado foi para o outro ah tiozão nossa essa moto é horrível velho carai o cara não para não velho vai ficar girando né mano o cara não para velho tô seguindo o cara tio até o quarteirão todo seguindo o cara velho pegar ele aqui na frente ele vai virar aqui vem 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 para o meu lado vem vem para o meu lado e vem com fácil ele parar na bala mano não veio desgramado achei que ele ia dar a volta aqui velho filha da mãe agora eu não sei para onde que eles foram vai ele vai voltar aqui passou direto passou direto tá para cá indo para cá sumiu mano carai não sei para onde eles foram não velho agora eu perdi eles de vista o carrinho deu uma fuga bonito mano já era já era nem dando os cara mais velho vou ver se eu acho aqui aí ele aqui nada o cara correu na velho carrinho rápido o carro é rápido mano mas aí ele sozinho não pode pode crer aquele cara lá na frente lá você viu lá eu vi olha aqui o banco ali é pode faltar tá pegado pode crer pode crer vamos embora voltar ali vamos voltar ali cara deu sorte o cara deu sorte o cara de espelhas tem sempre uns cara tem aquele foto ali os cara tudo armado ali velho você é louco quase faz merda ali velho os cara tudo armadão deixa quieto calma quase que eu desço ali é esse aqui foi pego velho não vai parar não vai de novo esse cara não para tipo porque a gente fica jogando a moto para ser um dos caras mas é doido minha mãe do céu velho ué 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 eita porra ué não entendi nada o cara tava ali tava aqui e sumiu e cadê o cara mano o cara sumiu e sumiu e sumiu e sumiu e sumiu de nada O maluco sumiu do nada Batei na parede e desgastei Falei que os caras não param Tem que parar de jogar a moto em cima dos caras Daqui a pouco você cai Não vai parar Não vai parar, não adianta ficar perto do cara Valeu, valeu Não pode dar racha agora não Tem muita polícia aí, deixa quieto Deixa quieto, deixa quieto Deixa quieto, caralho Polícia lá do outro lado Mano, é difícil hein Fazer as paradas, vocês tão vendo né Não é fácil não A gente tá indo pra todos os lugares Tem hora pra informar aí Tem hora pra informar aí Seu celular Sabe que hora é Tem hora de levantar a mão aí Vai, vai, levanta a mão louco Vai Levanta a mão Levanta Levanta Fizou tirimimim Eu acertei em você não, tá doido Saiu até a mata aqui ó Caralho, você é louco Eu mirei no cara, mano Oxi Acho que pegou um tiro no meio É perigo de trabalho É assim mesmo Pega Sai dessa estrada aqui Pô, os caras aqui é foda, mano Tem duas armas na cara do cara O cara não levanta a mão Não faz nada Não faz nada que é, porra O RP fica foda de fazer Por isso que eu faço um vídeo por semana Não tá dando mais pra fazer RP em servidor de minera Não é foda, é foda Vamos tentar mais um aí, vamos tentar mais um Tô tirando aí Você viu? Dá uma cara atirando aí, você tá ouvindo? É aquele cara da moto lá da Hornet Você é, mano? Passa o outro também Aí, veja aí Vê esse cara de moto aqui, ó Passeio, por favor aí, vai Levanta a mão aí, vai Vai, parceiro Passeio 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 de dar um tiro na cabeça Loco Filha da mãe Vá parar não, porra Tem dois fugindo na cara do cara O cara não para, mano Nossa, polícia, polícia, polícia Levanta a mão logo, idiota Comunicação contada, viu? Cara, ali tá armado, o cara tá armado Sem camisa ali, fica esperto, hein? Todo dinheiro pra essa conta aí, vai Vou tentar enrolar o cara sem camisa ali Fica aí, fica aí Fica aí O cara tá armado ali, mano O cara tá armado ali Fui pra trás do carro Passeio de celular agora Passeio de celular Não tem celular Passeio de celular Que eu vi você com o celular, eu vi Eu vi, eu vi Vai, vai, vai logo Massa logo Mandei dinheiro porque dá pra mandar sem o celular Furo os dois pneus dele, vai Furo os dois pneus dele, vambora Vai, 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 vai Furo os dois pneus dele, vambora Ô irmão, ô irmão Furo os dois pneus dele, furo os dois pneus dele Vai, 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 vai Vambora, 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 vambora Eu não tenho celular Eu não tenho celular Muito tempo aqui, mano Furo os dois pneus dele, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Porra, o cara é surdo, mano Tá doido Perder tempo ali, mano Vai ter furado o pneu do cara Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Tá, mas ele falou que não tinha, pô Aí você fura os pneus, acabou, pô Então, mas aí não pode, pô Que não pode o caralho, pô O cara não tá obedecendo, fura os pneus do cara Acabou, pô Tem essa de não pode, não Quem pode é a gente que fala Tava furado já, tava furado Tô ligado, tô ligado Tô ligado É, mas é difícil aqui, mano Os caras ficam reagindo aos caras de arma na cara, tá ligado É impossível de fazer o RPzinho assim Olha só como é que tudo bem eles, bonitinho Tô ligado, tô ligado Só que a polícia passou lá, já era Ah, mas eu dei sorte Se eu tivesse que demorado mais um pouco ali, a polícia ia pegar, velho É, por isso que eu falei pra gente ir embora Você tava rolando, pô É, porque avisa pra eles Tem balde de chave, avisa pra eles É, gás Mas eu vou ficar com o vídeo por aqui, mano Não dá, mano Aqui fazer RP Desse tipo que vocês pedem aqui, velho Sabe vendo o que acontece, velho? Os caras não obedecem Os caras saem do servidor A não ser que você é outro servidor que apareça aí Se souber, mano Que é bom fazer RP Aí dá pra gente fazer Desse jeito não dá não, velho Os caras saem O que esse cara tá querendo ali, velho? O que que é? O que que é? Nada Só falei claro com a polícia O que que é? Não vai correr muito rápido, amigo Que porra tu é? Tu é mexicana com colombiana? É, amigo Como eu faço Como eu faço para ter uma motita assim? Trabalha, irmão Entrega dois milhões de pizza aí Pela comissão, velho Já era que você compra um Os três trabalhos de o que, amigo? De entregador de pizza Só que a gente tá com a moto já avançada, tá ligado? Já experiente Entregador de pizza Com uma ZX400, amigo Exatamente, irmão Você é novato ainda, né, velho? Amigo Deixa de falar a verdade, amigo Eu queria ser do crime Então vai, mano Vai ali na frente do banco ali Assalta os caras Vai lá, vai lá, vai lá Assalta os caras na frente do banco lá Mas eu não tenho arma, amigo Tá, fala em voz alta Que você tem quem não entrega, amigo Vai lá, vai lá, vai lá Vou tacar uma pizza no cara, amigo Ah, então tá tranquilo, então Mas você não serve não Vai entregar pizza Ah, como vazão de quinta, porra, irmão Valendo Então é isso aí, velho Não dá, não dá, velho Depois se a gente for fazer RP aqui Só de mecânico mesmo Por isso que eu não faço dos outros, velho Vocês ficam pedindo, demorou? Ih, ele é um prendeiro Valeu, falou Ele é um prendeiro ali na frente Valeu, falou e fui, mano E sim mas E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma